A economia com a reforma da Previdência será de 933 bilhões de reais em 10 anos. O cálculo foi refeito depois das mudanças ocorridas no texto original. O secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, fez um balanço da aprovação em primeiro turno pela Câmara dos Deputados do texto da reforma da Previdência. Marinho parabenizou o presidente da República, Jair Bolsonaro, por ter tido a coragem de apresentar o projeto e o Congresso Nacional por ter aprovado um texto que deve ser o pontapé inicial para a retomada do crescimento da economia brasileira. O impacto fiscal é extremamente relevante, extremamente vigoroso, e vai permitir que o Brasil possa fazer as transformações que a equipe econômica está propondo. A reforma tributária, a questão do pacto federativo. Marinho também falou do acordo que está sendo feito com o Senado para que a proposta da reforma da Previdência seja aprovada o quanto antes e comece a valer. Há uma disposição de aprovar o projeto da maneira como ele veio da Câmara Federal pela questão da economicidade e pelo fato de o país estar precisando de uma resposta a esse tema. Mas o Senado não vai abrir mão de também opinar a respeito de um tema tão relevante como esse. Então ele vai fazer alguns acréscimos, alguns aditivos ao projeto e esse corpo que vai ser acrescido será denominado de PEC paralela. O que foi aprovado nas duas casas é promulgado, passa a valer como lei, e o que foi acrescido, ela retorna à Câmara Federal para ser também votado na Câmara dos Deputados.